Música Pessoal, vamos chegar. Seja bem-vindo ao Sindicato Bravo e Angélico. Essa mesa aqui é uma mesa muito especial para mim, foi do meu pai e hoje eu estou tomando conta. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Música Sou nascido e criado aqui dentro de Angélico, há 46 anos. Sou filho da Lindauro Pereira Jesuato e Antônio Jesuato. Meu pai era presidente do Sindicato Rural há 15 anos ou mais. Quando eu era moleque, meu pai ia para os arrendamentos e eu já dormia com calça, butina, para ele não deixar eu para trás. Quando eu cresci, eu já comecei a mexer com gado para mim mesmo, já seguindo o exemplo do meu pai. E agora também sou presidente do Sindicato Rural. Nunca tinha pensado nisso. Foi depois que o meu pai veio a falecer, que o seu Roberto Maran e o seu Dácio me ligaram e fizeram essa proposta para que eu desse continuidade com o meu pai e vinha fazendo dentro do Sindicato Rural. Na hora que me falaram, a primeira coisa que eu falei é que eu não aceitaria, que eu não ia dar conta de conciliar os dois serviços que eu já tinha, né? Que era o trabalho com gado e com paisagismo. Falei com a minha esposa, minha mãe, aí eles falaram, ó, já, eu não sei, seria legal para você dar continuidade do que o seu pai está fazendo, mas será que você vai dar conta de conciliar tudo isso aí? E aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Lembrando-se que eu tinha dele ali dentro daquele sindicato, que ele dava a vida dele por aquilo ali. Então, tudo que ele ia fazer era Sindicato Rural. Isso aí tudo eu lembro dele. O amor que ele tinha pelo Sindicato Rural, né? Resolvi aceitar, porque isso aí me recorda muito o meu pai e me faz eu abraçar a causa com vontade por causa dele. Faz você viver ele? Sim, com certeza. A Sindicato eu fiquei um pouco de receio, medo dele ficar muito para fora, indo em reuniões, né? Como tem pouco tempo que ele assumiu, então por enquanto está tranquilo. Sinto muito orgulho. Eu acompanhei de perto lá quando eles resolveram fazer a feira agropecuária, né? E a gente conversa muito sobre o serviço em si do sindicato, os cursos eu ajudo a divulgar também nas redes sociais. Então, a gente tem uma noção bem maior do que é o Sindicato Rural, do que ele proporciona para as pessoas, para a população. E hoje eu entendo o porquê que ele amarra aquilo ali, né? Porque a gente vai pegando gosto. Você vai fazendo as coisas, as pessoas vão te dando valor também, vão te agradecendo o que você está fazendo. Os cursos do Senar mesmo, eu não imaginava que seria tanto curso igual tem e uns cursos muito bons. Isso aí para a população é ótimo, né? E é tudo de graça. Hoje mesmo está tendo curso. E graças a Deus, a população está sempre procurando o nosso para a gente estar fazendo o curso. Então, eles abraçaram a causa também. Você acha que isso ajuda no desenvolvimento da cidade? Sim, sim. Ajuda porque as pessoas saem mais qualificadas, né? Hoje eu sei o quanto isso aí era importante para ele, gratificante. Que hoje eu estou sentindo na pele. Porque ali a gente se doa para o Sindicato Rural, para as pessoas. E isso aí é muito gratificante, é muito gostoso.